Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao quão cruel esse mundo era. Cinematic Armin Shingeki no Kyojin do canal do Hulk. Mano, é do Drop Liberdade, não é um som, é um Cinematic? Vamos ver, velho, não sei o que é isso. Então simbora direto em 3, 2, 1, play. Não, eu acho que é música, assim... Mas Cinematic? A minha história se inicia vivendo como gado. Sonho dos meus sonhos e meu queria realizar. Mas eu não tive reação, tiraram o meu chão. Destruíram as muralhas junto do meu coração. Meu a você foi, eu não pude protegê-lo. Sempre fui fraco, isso não é segredo. Talvez um inútil como eu. É, duro, né, mano? Pesado, velho. Mas a ele me casa com vião em mim. Jurei lutar pra ver o mar até o fim. A tropa de escração com uma porta brava. E que eu não sou tão inútil assim. Cê é um gênio, mano. Lutar com o coração por um novo amanhã. Até pensávamos que tudo ia melhorar. Errada estávamos a morte e veio a gritar. O corpo dos meus amigos caindo no chão. O ele perdeu sua perna. Estava amparado sem reação. Não consigo pensar em nada. Vou te dar se aproximando. Não consigo me mexer. Mas que dessa vez eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Nossa, essa cena, velho. Olhe pra mim. Sempre sonhamos sem ser o mar. Então, você não vai morrer assim. Fui então que eu vi o quão cruel esse mundo era. Eu soube viver, mas eu era e já era. Nossa, velho. Mas avança da vanidade se isso ali. Não esperávamos a rua assim. Mano, titãs, vem aqui. Isso aconteceu bem na nossa frete. Nosso amigo era, hein. Também é onde está. Parem pra pensar. O era pode nos ajudar. Serido o nosso lado fica. A humanidade pode finalmente avançar. Não é de dentro do meu coração. Com uma boa causa. Mesmo que eu morra aqui. Mesmo que seja meu fim. Vou morrer pelo que acredito. Mesmo que não confie em mim. Chore e luta até o fim. E é isso que eu vou fazer. Estratégia sem combate. Que nostalgia, mano. Que nostalgia, mano. A minha liberdade já irão na sua confiança no fim. Vocês mentiram pra mim. Eu tenho um plano. Que eu sei que vai funcionar. Por favor, confie em mim. Confie em amarra em mim. Nossa! Nossa! Sacrífica sem ver o mar É em paz, isso por mim Meu sonho não vai se encontrar Mas isso é um sol da mão, rebate Você sempre me disse pra levantar e lutar E é por isso que eu consigo Não sei, pode, mas vou me levar Você tem que avançar e me envejar o mar Mas a cor do deitado no chão É, mano, nossa O Armin foi muito foda, mano Vocês escolheram errado Não vem que sou um fracasso Que fracasso, mano, o que, velho? É, foi aí que começou a dar merda, mano O que é importante pra ti Então merece a sua visão, a virtude Tanto causa a sua idade aqui A minha missão não concluí Uuuuh É, é, o que você tá fazendo É, é, o que você tá dizendo É, é, para de ser assim É, é, para de ver pra mim Que você se tornou Não é quem eu conheci Não sei que você mudou Mas eu sou amigo em mim Eu sempre confiei em você Nossa, que coça, hein, velho Vamos ter as coças assim Sei que você mentiu pra nós Ao além do que entendemos Prisioneiros temos que ajudar o E.R.E.M. Parem pra pensar O E.R.E.S. que nos ajuda Aquelas coisas eu precisava falar Afinal, menti pra passar Nos prometeu ajudar Até o final Não queremos que o E.R.E.M. morra assim Acho que esse é o fim Nossa última missão É ele ajudar Te tanqueceiro Nós vamos te matar Informa a todos os súditos de Mir Os titãs das muralhas esmagarão toda a terra fora dessa ilha Eles farão isso até expulsar todas as vidas que estejam além de Parades Foi então que eu vi O poder do rúgido da terra O preso cano em mim Sou de quem era em ar Foi então que eu vi O corpo é um herenho Eu sobrevivi Mais um herenho Mano Caralho, Hulk, mano Nossa, velho Porra Mano Que coisa mais linda do mundo, velho Mano Eu não esperava por isso Juro, 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 mano O bagulho parecia Tipo que ele tava contando a história realmente, tá ligado Ficou muito foda, mano Meu Deus, mano O Shingeki no Kyojin é um anime muito perfeito, velho Meu Deus do céu, cara E eu, tipo assim, ó Eu não terminei ainda, tá ligado Tipo, eu não vi aquele final lá Tipo, depois do fundador Eu não vi mais nada E eu tô com medo de ver, mano Porque na minha cabeça O final foi perfeito, tá ligado Tipo assim, ó Só que ao mesmo tempo que eu acho isso Tem muita gente falando que o final foi horrível, mano E eu, daí tipo Eu fico com medo de, tipo, realmente Acabar o anime E eu, porra Me decepcionar, tá ligado Mas enfim, mano Eu vou terminar essa semana ainda E é isso, Hulk Meus parabéns, mano Ficou lindo isso, velho Ficou uma obra de arte Que coisa perfeita, mano E se gostaram do vídeo Por favor, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Segue no Instagram pra dar uma moral E é isso Tamo junto Sem sobrar Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau